Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Eu me chamo Flávio Santos, eu sou autor desse canal e também do blog Viver de Prontos.com. Se você quiser acessar, basta clicar aqui no link na descrição, tá bom? E neste vídeo hoje eu vou falar, vou explicar pra você ensinar como é que eu faço pra poder pesquisar palavras-chaves exatas, com as pesquisas exatas, o número de pesquisas, tudo certinho, tá? Se você quiser aprender isso, basta acompanhar este vídeo aqui até o final. É importante você não pular nenhuma parte do vídeo pra você aprender a esta técnica aqui, tá bom? Então pra você que chegou agora no meu canal e ainda não me conhece, eu quero te pedir de antemão pra você se inscrever no meu canal, clicando aqui neste botão que aparecerá aí na tela, e também baixar o meu curso grátis que está aqui na descrição e também aqui acima que aparecerá a notificação, tá bom? Então vamos direto ao assunto sobre encontrar palavras-chaves do momento. Então como é que eu faço pra poder encontrar palavras-chaves do momento? Sabemos hoje que está sendo um desafio, né? Trabalhar pela internet hoje está sendo um desafio pra você encontrar a palavra-chave, pra você ranquear o seu projeto. Porque o Google AdWords, ele não está disponibilizando a análise de palavras-chaves para todos, né? Apenas para quem for anunciar, apenas pra quem for anunciar no Google AdWords que pode ter acesso a essa ferramenta. Então, está muito complicado, né? Então, quando você procura aqui uma palavra-chave, né? Vou colocar aqui, trabalhar pela internet. Então, isso aqui vai aparecer. Deixa eu ver se está escrito assim. Trabalhar pela internet. Deixa eu pesquisar aqui, pra vocês verem como é que está, né? Com certeza você que também trabalha pela internet já usa essa técnica, com certeza você já usa, você já tem essa dificuldade também. Então, aqui, ó. Então, ela não dá um número de pesquisa preciso para você poder ranquear o seu projeto, tá? Então, fica sempre essa média aqui, né? De 100 mil a traço, a 100 mil, né? 10 mil a traço, a 100 mil, né? Que mostra a concorrência baixa, né? Ressaltando que essa parte aqui da concorrência não faz nenhum sentido pra gente. A gente apenas quer saber o número de pesquisas mensais de cada palavra, tá? Então, como é que eu faço para poder encontrar o número de pesquisas de cada palavra? Então, vamos supor aqui que você queira ver uma palavra bastante interessante aqui, né? Trazendo aqui para o marketing digital, que é o nicho de ganhar dinheiro, ou seja, trabalhar em casa. Eu vou ver essa palavra-chave aqui, trabalhar em casa, como trabalhar em casa. E vou tentar descobrir o número exato de pesquisas dessa palavra-chave, tá? Então, vou copiar aqui, Ctrl C, Ctrl C. E você vai abrir aí a... Se você tiver a conta já no Google, no Google, no Gmail, você já vai ter já a conta automaticamente ao Google Trends, tá? Você clica aí, você escreve aí, Trends, vai você escrever Trends, você vai vir lá, você basta você clicar lá e se inscrever, tá? Se você já tiver uma conta já no Gmail, não precisa se inscrever, você já vai ter acesso imediato já a essa ferramenta. Então, essa ferramenta, ela é, por enquanto, ela é gratuita. Então, aqui você consegue ver a média, o gráfico exato aqui de cada palavra-chave, tá? Então, eu vou colar aqui essa palavra-chave, dá um Ctrl C. Aquela palavra-chave que eu peguei aqui no planejador do Google Ads e vou copiar aqui, vou colar aqui na... Na barrinha aqui do outro, vamos ver como é que vai acontecer. Vamos ver aqui a média dessa palavra-chave. Vamos ver aqui o gráfico exato, tá? Então, a partir do gráfico eu posso descobrir quantas palavras-chave, mais ou menos, essa... Quanto número de pesquisa essa palavra-chave recebe por mês, tá? Então, aqui você vê aqui o gráfico, então aqui como você pode ver, essa palavra-chave começou a ter pesquisas aqui em 18 de março a 24 de março de 2012, né? Que começou a ter essa... Essas pessoas começam a pesquisar sobre forma de você ganhar dinheiro em casa. Então, a partir deste ano aqui que começou a ter... Começar a ter pesquisas por esse termo aqui, como trabalhar em casa. Então, você pode observar aqui que em 18, 25 de março, teve em número de 64 pesquisas. Então, você... Quando você arrasta o mouse aqui, você pode ver aqui no decorrer do tempo, né? Você pode ver aqui 13 de janeiro a 19 de janeiro de 2013, teve 70 pesquisas que estão fomentando, né? Então, esses gráficos caídos aqui foram os momentos que menos teve pesquisas, né? Mas, você pode ver aqui que o gráfico ele continua, tá? Aqui a 75, 60, 49... Então, aqui você pode puxar logo aqui pro final aqui. Você pode ver aqui a quantidade exata aqui, tá? Vamos... Também você observar aqui que a pesquisa é de 12 de março a 18 de março. Então, ele pega essas pesquisas de 12 de março a 18 de março. Mas, é uma pesquisa relativamente exata, tá? Então, vamos ver aqui com outro produto, outro nicho. Vou pegar qualquer nicho aqui específico, espetinho. Vou colocar aqui espetinho. Vou colocar espetinho aqui no mesmo planejador do Google AdWords. Pronto. Aqui você pode ver que tem 10 mil pesquisas a 100 mil pesquisas. Então, aqui na concorrência é baixa, né? Lembrando que a gente não deve olhar muito isso aqui. O que a gente quer mesmo saber é o número de pesquisas que essa palavra recebe. Então, vou pegar aqui espetinho. Não, vou pegar uma palavra achada menos. Menos pesquisas aqui de 1 mil a 10 mil. Então, fica meio complicado com este relatório aqui que o Google AdWords ele dá pra gente. É um relatório muito limitado. Então, é muito difícil você saber a quantidade exata de cada palavra. Então, vou copiar aqui. Espetinho para churrasco. Então, contor C e vou colar aqui no Google Trends. Está carregando aqui. Pronto. Então, você pode observar aqui o gráfico. Você pode observar o gráfico. Essa palavra-chave de Calda Longa começou a ter pesquisas aqui por volta de 2012. E de lá pra cá ela não para. Você pode observar que continua tendo pesquisas. E no finalzinho aqui, você pode ter uma base. 57 pesquisas mensalmente. Isso é só apenas de 12 de março a 18 de março de 2017. Então, a partir desse 12 de março a 18 de março, já teve já 57 pesquisas por esta palavra-chave aqui. Então, bora observar aqui também a região, o Google Trends, ele te permite você saber as regiões aqui onde é mais pesquisada a palavra-chave. E também as consultas relacionadas. Espetinho. Teve mais de 90% de pesquisas. Espetos para churrasco, 70. Então, é equivalente aí, né? Fazendo a pesquisa equivalente. Uma análise equivalente àquela palavra-chave. Aquele cara aqui pra ver. Então, aqui você pode observar que São Paulo teve o maior número de pesquisas, foi 100%. Minas Gerais, 41%. Rio de Janeiro, 28%. Então, foi apenas esses três estados aqui que se destacaram com o maior número de pesquisas. Não dizendo que os outros estados não tiveram pesquisa, mas esses três estados tiveram o maior número de pesquisas. Outra vantagem que o Google Trends também a gente fornece é você comparar. Comprar esta palavra-chave com outra palavra-chave. Vamos supor que você queira comprar um domínio com este tema aqui. Espetinho para churrasco. Você quer saber qual é o termo que é mais pesquisado e qual o termo que tem menos concorrência. Então, vamos aqui de novo no planejador Google Ads. Vamos pegar outra palavra-chave aqui para ver qual é a que tem menos pesquisas, ou seja, que tem menos pesquisas mensais, ou seja, menos concorrência. Então, as palavras-chave que tem menos concorrência é a melhor para nós. Então, vamos observar aqui, comparar, vou colocar aqui com o CTRL V, desculpa pela zoada aqui, que o povo aqui parece que não dorme. Mas desculpando aí, então vou, deu o CTRL V aqui, vou copiar, apertar o ENTER para a gente ver aqui a análise correta da palavra-chave. Então, você pode observar aqui que a primeira palavra-chave que está em azul aqui, pela bolinha azul, ela é muito alta, muito alta comparada a esta que a gente pesquisou aqui. Mas não quer dizer que essas palavras-chave aqui são ruins. Essa palavra-chave aqui vermelho, que tem baixa concorrência, é ruim. Ela é até melhor que essa primeira, porque mostra a concorrência que você irá enfrentar. Se você comprar um domínio aqui com este nome aqui, com esta palavra-chave, você vai enfrentar uma concorrência grande. Já com essa aqui, você vai enfrentar minhas concorrências. Então, vamos observar aqui apenas esta palavra-chave para ver aqui, para ver qual é a concorrência dela, para ver qual o número de pesquisas que ela recebe. Então, aqui você pode observar que o número de pesquisa dela é muito baixo. Então, não vale a pena fazer. Você precisa procurar outras palavras-chave e ir assim pesquisando aqui no Google Trends. Aos poucos, você vai encontrar aquela palavra-chave ideal para você conseguir escalar o seu negócio. Então, eu vou pegar aquela palavra-chave e eu vou te mostrar aqui outra técnica que eu utilizo para poder encontrar palavras-chave do momento. Ou seja, aquelas palavras-chave que a gente está tendo maiores pesquisas naquele momento. As palavras-chave que a gente está tendo pesquisas, mas assim mesmo. Da mesma forma, está tendo pouca concorrência. Então, eu vou copiar esta aqui. Vou procurar essa... Espetir os prontos para vender. Vou copiar aqui no próprio Google. E vou dar o Enter. Então, aqui você pode ver aqui as pesquisas, né? Você pode ver que os dois sites que estão falando sobre isso. E aqui abaixo, você vai ver as pesquisas relacionadas sobre isso. Então, aqui você pode ver. Espetir o pronto para churrasco, Distrito Federal, né? Abreviação aqui, Distrito Federal. Espetir os prontos para churrasco, preço. Espetir o pronto para churrasco, Rio de Janeiro. Então, você pode usar uma dessas palavras, né? Não necessariamente você vai usar uma palavra assim. Você pode pesquisar palavras-chave principais. E assim, você colocar aqui e ver as pesquisas relacionadas com este tema, tá? Vou colocar aqui a palavra-chave aqui, ó. Como fazer espetinho para vender. Só um exemplo, tá? Como fazer espetinho para vender. Então, você pode descer aqui, ó. Você vai ver as pesquisas relacionadas. Tempero para esse churrasco. Receita de espetinho de carne. Como temperar espetinho de carne. Como fazer espetinho variados. E assim, você vai ver a pesquisa. Você vai ver ali as pesquisas relacionadas. Então, essas pesquisas relacionadas aqui são pessoas que pesquisam por esses termos aqui. Então, pode ter certeza que essas palavras-chave, elas têm pesquisa. Se você copiar aqui... Deixa eu pegar essa palavra-chave aqui. Como fazer espetinhos variados. Vou copiar aqui no Google Trends, tá? Algumas palavras-chave, talvez não apareça aqui o gráfico. Mas eu tenho certeza que essas palavras, elas têm pesquisas. Porque mostra aqui, né? Mostra aqui nas pesquisas relacionadas. Se você copiar aqui e colar na barrinha do Google... Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Então, você pode ver aqui, ó. Sites falando sobre isso, ó. Você pode ver aqui alguns sites falando vídeos, tá? Então, você pode ter certeza que essas palavras-chave, elas têm pesquisa. Também no Google Trends, se você quiser copiar aquela palavra-chave e colar aqui, você tem uma base, pelo menos, né? Você colando aqui, você tem uma base, pelo menos, uma noção de qual a quantidade de pesquisa que tem aquela palavra-chave. Não é muito exata, mas, pelo menos, você tem uma noção básica de cada palavra-chave. Então, aqui mostra aqui, ó. Sem a mil pesquisas, né? Então, pode variar aí de 120, né? A 150 pesquisas aí mensais. Então, é dessa forma, pessoal, que eu faço as minhas pesquisas. Tem outro planejador, que é o Keyword Tool. Se você quiser acessar, basta você clicar aqui no link na descrição. Vou deixar, é o Keyword Tool, você clicando aqui, ó, ele te dá aqui uma análise. Análise não, ele te dá palavras, né? Planejadas aqui, palavras pesquisadas por este termo. Esta, esta ferramenta é uma ferramenta paga. Se você quiser ter acesso a, ter acesso às pesquisas, ter acesso a um volume de pesquisas, você vai precisar adquirir aqui, tá? Você vai precisar contratar este serviço aqui. Então, que está demorando aqui um pouco de carregar. Então, você pode ver aqui as palavras-chave que eu fui encontradas, né? Que foi planejadas aqui a partir dessa palavra-chave principal aqui. Como fazer o espetinho de frango, de frutas, para vender, de frio, de carne moída. Então, isso aqui, ele pode se encaixar a qualquer nicho que você for atuar. Você pesquisa aqui uma palavra-chave principal. Pesquisa aqui no autocomplete do Google. Você vai ver aqui as palavras-chave relacionadas. Você vai copiar e vai colar aqui no Trends, Google Trends. E assim você vai ver ali a palavra-chave que mais te agrada. Ou seja, você tem que encontrar aquela palavra-chave que tem menos concorrência. A minha dica é você encontrar a palavra-chave de mil pesquisas para baixos. Eu sempre foco em palavras-chave assim. Quando eu for comprar um domínio para um mini-site, por exemplo, eu sempre compro domínio de uma palavra-chave de mil pesquisas para baixos. Porque a concorrência é muito baixa. Você vai conseguir rankear melhor no Google, no Big E, no Big e nas outras buscadoras que existem pela internet. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta esse vídeo. Obrigado por assistir esse vídeo aqui até o final. Espero que eu tenha mostrado aqui para você, te ajudado a você ter uma melhor noção, de você ter aprendido aqui a como pesquisar palavras-chave da forma correta. Embora ter ferramentas tão limitadas, mas assim a gente vai encontrando um jeito de a gente poder ganhar dinheiro pela internet. Espero que você tenha gostado aqui da minha técnica. Se você quiser conhecer o treinamento que eu fiz para poder ganhar dinheiro pela internet, o link estará aqui na descrição, que é o curso Trabalhar pela Internet Agora. Este curso te ensina a você trabalhar pela internet de passo a passo, do início ao avançado. Então você pode ganhar dinheiro até com vídeos, como blogs, mini-sites e muitos mais. Se você quiser conhecer, clica no link na descrição. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você não se inscreveu, clica aí em se inscrever e nos veremos nos próximos vídeos. Tchau, tchau.